Esse é mais um Direto da Redação, que tá trazendo dicas pra vocês de lidar com coisas do dia a dia na cozinha. Meu nome é Gabriel Frazão e hoje nós vamos falar sobre um assunto... Como cortar cebola? A redação separou três dicas que mandaram pra gente aqui pra gente ver como amenizar esse chororô que a cebola causa, né? Então a gente vai fazer uma a uma e vai descobrir juntos se elas funcionam realmente ou se elas não funcionam. A primeira dica que falaram pra gente é congelar a cebola sem caixa. Essa bola tá congelada, dura, dura igual pedra. Eu vou cortar a cebola e vamos ver se eu vou chorar. Primeira dica, a cebola congelada. Cortando. Ela fica um pouquinho mais dura. Cortando a cebola. Será que eu vou chorar? Não chorei. Funciona. Eu acho que funciona, né? Bom, pelo menos eu não tô chorando aqui. Agora, se eu não quiser congelar a cebola, tem a dica número dois. Olha só, vai na tua pia, enche um copão desse daqui, ó, de água, bota do lado da tábua. Essa é a dica número dois que mandaram pra gente. Será que funciona? Não sei, vamos descobrir agora. A cebola não tá congelada. A cebola tá, ó, normalzinha. Vamos cortar ela. A lógica da dica é a seguinte. O ácido da cebola vai pra água. Chegou um pouquinho aqui pra mim. Só um pouquinho. Eu não tô chorando, não. Não me irritou, não. Mas deu uma... Eu senti um bapinho aqui. A cebola congelada funcionou melhor. Esse aqui deu uma... Ó, o cheiro da cebola tá fortão. Tipo assim, ó. Ela já começou a me... Eu acho que funciona. Não sei se funciona. Deve funcionar em algum momento, né? Porque quem pensou nisso, né? Será que a pessoa tava bebendo água e falou, vou cortar uma cebola? 50%. Vai, a cebola congelada até agora tá ganhando. A gente vai pra dica número 3. Lembra aquele pão que você tá esquecido na tua casa? Segundo essa dica aqui que a redação separou, a gente tem que ficar com esse pão na boca pra cortar a cebola. Vamos lá. Eu não sei se é o pão inteiro, se é a parte do pão. Então vamos botar uma mordidona do pão, então, tá? Ó. 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 Não é bom, cara. Eu tô lacrimejando já. Eu fiquei com um pão na boca por nada. Não adiantou nada. Ó. O pão, cara, eu tô chorando. Já cortei a cebola. O que me surpreendeu foi a cebola congelada. A cebola congelada realmente funciona. A cebola não... Não... Não fiquei ardendo. Olha só, cara. O pão foi a pior. Nossa senhora. Ele realmente tá ruim. O pão não rolou. Mas se você souber e tiver por dentro dessa dica, manda pra gente como é que é. Se eu fiz errado, tem que botar um miolo no pão, tem que engolir um pão, tem que beber um... Não sei. Três dicas. Cebola congelada, copo d'água, pão na boca. Mas, vem aí. A dica de ouro da redação. Essa você pode fazer. Que essa eu faço em casa. Inclusive eu tenho um óculos só pra isso. Já entreguei. Gente, a melhor forma de todas é... O óculos de cortar cebola. Gente, olha só. Olha isso. Você tava pra aula de natação? Não. Vai cortar cebola. Olha aqui. É impossível. Ó. Cortando cebola. Que isso? Eu cortei cebola até mais rápido. Ó. Ó. Ó, nem chorei. Eu tô bem. Porque funciona. Agora, tu vai... Depende de você, né? Você vai querer ter um óculos desse na tua casa. Olha o preço que você paga. Eu não tô chorando. Vale a pena? Esse foi mais uma dica da redação aqui, do Direto da Redação. Muito obrigado. Se vocês souberem de mais alguma forma de cortar cebola, por favor, fala com a gente. Compartilha com a gente. Marca a gente. E até o próximo Direto da Redação. Direto da Redação. Foi? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti